Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que o episódio de hoje foi muito legal E pra vocês deixarem o seu like no vídeo agora, galera, porque é muito importante E hoje vai realmente, velho, ter o casamento da Sarada e do Boruto, galerinha Então quem quer ser convidado, galera, deixa o like no vídeo agora Porque só vai ser convidado pra casamento quem realmente deixar muito like no vídeo E mandar pra três amigos pra se inscreverem no canal também, beleza? Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo agora, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus, eu esqueci de perguntar algumas coisas pro tio Sasuke Ai, eu vou meio que atualizar ele das coisas que tá acontecendo O que aconteceu naquele outra dimensão Eu acho que é bom ele ficar sabendo e também eu tenho que perguntar como que o Saru tu tá, né? Eu acho que é importante isso Tá, tudo bem, deixa eu descer aqui Ai, meu Deus, tem alguns linhas ali Tem que tomar cuidado com eles Tá, tudo bem, deixa eu ver se ele tá em casa É muito bom aqui, essa roupa aqui Porque, ah, eu vou na hora mesmo Eu vou ter que colocar de volta antes que alguém vê Mas seria bem legal no tio Sasuke Ah, então você quer virar Hokage, então Não, 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 você não viu nada Então o senhor quer virar Hokage? Você não viu nada, 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 então, hein? Ah, gente! O Sasuke quer virar Hokage! Não, não, ninguém viu nada, não Ninguém nada Ai, meu Deus, então por que a gente tava usando a roupa do meu pai? Eu tava limpando pra ver se tava tudo certo, é isso Não, não é que eu tava limpando Eu chequei quem limpou pra ver se tava tudo certo e tava tudo na ordem Eu só tava testando, era tipo um test drive, entendeu? Quer virar Hokage? Não! Quer virar Hokage? Boruto! Ai, tá bom, Sasuke, eu vim aqui, você tá bem? Como tá as coisas por aqui na vila? Ah, tô bem, né? Tirando aquelas coisas lá, aqueles aniversários que o Saruto ficou triste e tal Ai, meu Deus do céu Sasuke, você sabia que lá no mundo deles passa, tipo assim, um dia e aqui passa um monte de dia? É, então, é bem diferente mesmo Aqui passou, você já deve ter percebido em mim, né? Alguma diferença, né? O seu rosto, o seu renegão, o seu xeringão, o que aconteceu com ele? Finalmente consegui controlar aquilo que tá dentro de mim, entendeu? Você controlou aquela fruta do poder? Sim, sim, todo o poder que veio daquela fruta agora tá dentro de mim Ai, meu Deus do céu E eu consigo controlar ele E o Saruto, como que ele tá? Ele tá bem? Ele tá tudo certinho com ele? Eu sei que ele tá meio bravo comigo, né? Porque eu não apareci muito, né? Tá, não, agora ele tá bem, agora Eu ensinei pra ele os valores, entendeu? De você, entendeu? Tipo, você é o pai dele, né? Eu ensinei os valores dele Ah, isso é bom, isso é bom E, tio Sasuke, ontem eu quase passei dessa pra melhor, sabia? Como assim? Não, 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 peraí Como assim? Digamos que uma pessoa me ajudou a não morrer Que pessoa? O quê? Ela foi no outro planeta Impossível! Ela conseguiu ir lá, não sei como ela me achou Mas foi ela que me encontrou Eles estavam tirando a jubi de dentro de mim, tio Sasuke Coisa, então é... Mas, então ela se libertou mesmo, então? É, parece que sim, mas ela não cheguei a ver Ela só deixou um recado pra mim Mal sabe ela que o Izuni tá ficando meio delinquente Ele tá ficando? Ah, é o Izuni, ele começou a me desobedecer A gente tava treinando todo dia Faz muito tempo, entendeu? Que a gente começou a treinar pra controlar Esse meu poder, entendeu? E eu tava treinando ele Aí ele começou a me desobedecer Começou a escutar uma música nova Começou ali, tinha uns amiguinhos dele da escola nova, sabe? E uma música estranha lá, bem pesada, essa música E ele começou a ficar diferente Ele pintou o carto dele de preto Ai, meu Deus, pede pro Saruto falar com ele Eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir ainda Mas ele tá me desobedecendo muito ainda Ai, meu Deus do céu Tá, e tio Sasuke? É, como que eu vou te contar isso? Digamos que eu acabei com quase toda a raça Utsugi, né? Você conseguiu? É, só faltou... Não, 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 não Mas pera aí, você falou quase É, então Faltou meio que uma Um ser deles Você fez a mesma coisa que o Kawaki Olha o que ele fez com a gente Não, tio Sasuke Porque eu não encontrei ele O líder deles Que é o mais poderoso O mais forte de todos Você sabe disso? Eu não consegui derrotar ele ainda Ele é muito forte Mas e agora? Se ele vier pra vila e destruir a gente? É E os planos dele sabe qual que era? Hum Ele fez um clone meu Que sugava a chakra Ele fez um clone seu Que sugava a chakra Um clone da Sarada Um clone do Saruto Um clone do Kawaki Ele tava fazendo pessoas Exatamente iguais Da terra Pra dominar a terra Droga, droga, droga Ele queria fazer Um substituto nosso O zumbi dele Sim Ia trazer o fruto do poder pra ele Só que eu consegui Meio que impedir Esse plano dele Mas você não conseguiu Derrotar o chefe deles? Não Mas eu tô indo pra lá agora Voltando pra aquele plano Tá agora Só que eu queria te avisar Uma coisinha Ele é poderoso demais Você não se deu conta disso? É Eu sei Mas eu vou derrotar ele Eu prometo Eu prometo Você promete mesmo? Prometo Só uma coisa Que eu tenho que te contar Assim antes Sabe? O que? Bom A raça Otsugi Eles tem um item Muito sagrado Sabe? Que tem muito chakra Energia dentro desse item Tio Sasuke Hum E eu meio que escondi Esse item aqui na vila Hã? É Eu roubei esse item Sagrado deles Mas Você sabe que isso Pode ser um perigo Pra gente É então Por isso que eu não vou te contar Onde está Mas está aqui na vila Tá bom? Não É bom que você não conte mesmo Nem pro Sarota Nem pra ninguém Nem pra mim mesmo Porque imagina se existe Um espião aqui É Ai você pode acabar Arranjando uma encrenca Pra gente agora Não Mas sei lá Tá num lugar muito bem escondido Ninguém nunca vai achar Muito bem mesmo? Que ninguém nunca acharia Ninguém vai achar Tá Tudo bem Então eu confio em você Tá bom Então eu vou voltar Pra aquela dimensão Aquele lugar E vou derrotar o líder deles Tá bom? Tá Qualquer coisa eu te telefono Tá bom Manda um beijo pro Sarota Tá bom? Tá Ai meu Deus do céu Eu mal sabia Ele que está debaixo da escada Ai meu Deus do céu Viu? Ai eu tenho que voltar Pra aquela dimensão Ai meu Deus Só de imaginar aquilo Mas será que ele está Naquela dimensão? Será que ele vai estar lá mesmo? Não sei Porque eu sinto que ele vai Sentir falta daquele Que tem sarada deles Eu tenho quase certeza Que ele vai sentir falta Eu só tenho medo De ele saber Que está na terra O que que foi isso? O que que Ah Ah Você Então é esse lugar aqui É esse lugar aqui Então Agora Eu acestava Eu sabia que você ia vir Pro lugar mais óbvio Pra se achar Um coelhinho Pra ser caçado Fica quieto Eu destruí todo o seu povo Eu destruí todo o seu povo Destruir você Não vai ser tão difícil Você acha mesmo Que aquele povo lá É tão forte como eu? Você acha mesmo Que eles se comparam A minha força? Você não era tão forte Hoje mais que eu te enfrentei Não muda tá assim Ah Jutsu Bola de lava Isso é porque Esses Jutsus Não fazem nenhum efeito em mim Isso não é possível Lógico que faz Ah Arrasinha de fogo Por quê? Pois eu tenho o seu chakra Dentro de mim Ah Você Praticamente Você não faz mais efeito em mim Senhor Boruto Ah Fica quieto Fica quieto É claro que eu faço Ah 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 Você quer mesmo então Brigar agora? Eu quero Você sabe que você quase me matou né? Então vamos brigar Ah Jutsu Bola Gigante Devamá Ah 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 Não 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 Se isso começar a se expandir E chegar na vila Não 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 Seu maldito Jutsu Gigante Bola De lava Ah 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 Não Ah Ah Seu maldito Você não vai me derrotar Eu tenho vários poderes Eu tenho vários poderes Também nesse estilo lava que eu consegui Sabe de onde consegui Ah 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 O meu corpo O meu corpo Você não vai me derrotar Agora eu vou apagar o fogo que você atou em mim Ah Como você está tão forte Jutsu Tsukuri Como Como isso Como isso não é possível Isso não é possível Seu maldito Eu vou te derrotar Custe custar Eu derrotei o seu povo Você não vai ser muita coisa Ah Eu não consigo Então sinta esse poder agora Rai-tubo ao máximo Como você tem o rai-tubo também Como você aprende tanta coisa Seu maldito Eu não vou te perdoar Eu 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 Não poderia ser o tio Sasuke Você está ficando fraco Eu vejo com meus olhos Eu vejo Eu não estou ficando fraco Eu tenho muito chakra Ah não Ah tem Você tem certeza Tenho muito chakra ainda Então vamos ver se você tem Ó Eu vou te derrotar Seu maldito Custe que custar Custe que custar Juntos de invocação 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 Agora eu vou destruir você Pois essa raça merece morrer Golpe Final Tire suas mãos nele Essa voz Você é sua garota Sarada Sarada Oi barulho Você Se estragou meus planos Se estragou meus planos Sua piranha maldita Sai daqui Ele é poderoso Cuidado 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 com ele Ele é forte Você acha Saber Que você consegue Derotar eu Com seu poder Múnico Eu acho que O que Vocês dois vão se juntar Desde quando você aprendeu a história roxa Sarada Faz muito tempo Desde quando você despertou o Inegang também Meu Deus Você realmente é muito mais forte Sarada Eu tô aqui ainda Sai daqui Você não encosta a mão nela Tudo bem Você é junto Eu sei que eu não consigo ganhar de vocês junto Mas eu vou voltar Eu vou destruir vocês Buruto Oi Tudo bem Eu tive que te salvar de novo Ai meu Deus do céu Não se gava muito não Tá bom Calma aí Buruto Calma Você precisa descansar Você não tá legal Não Eu tô bem Eu preciso derrotar ele Não Buruto Eu preciso derrotar ele Sarada Ele vai destruir toda a vila Se eu não derrotar ele agora Buruto Você tá quase morto Não Eu não tô morto Eu tô bem Tá Tá ótimo Dá pra ver Você 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 voltou a consciência Você tá bem sério Sim Buruto Verdade Verdade mesmo Você tá bem Você pode voltar pra vila agora então Uhul Não Buruto Não Por que não Eu não posso voltar pra vila Por que Eu nunca vou me perdoar pelo que eu fiz Eu preciso de tempo Não 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 Você Já pode se perdoar Ninguém sabe disso Não Buruto Buruto Não Eu sei Mas você pode voltar pra vila Por favor Eu não posso Eu não posso Buruto Eu preciso de tempo Mas Eu preciso me perdoar primeiro Mas quanto tempo Eu não sei Buruto Mas Como você sabia que eu tava aqui enfrentando ele Buruto Ah Você me conhece Não conhece É Conheço né E E o seu sonho de virar Hokage Você ainda quer virar Hokage Sim Mas não vai ser agora Ai meu Deus Eu queria tanto que você voltasse pra vila Depois dessa minha missão Eu não posso Não agora Você sabe né Que o Saru tem a alma E tá sozinho né Eu sei Mas Eu preciso fazer isso Ai tá Eu entendo É meio que como seu pai fez Quando você era criança Mas Uma coisa Que eu tenho que te perguntar Ai meu Deus Tá O que? Duas coisas na verdade O que? O selo O que o seu pai fez Tá completamente Dentro de você Tá completamente Concreto ele Digamos assim Sim Não Tá nenhum indício de Kawaki Na sua cabeça Ó Vamos ver Kawaki 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 Não Não Boruto Para com isso Kawaki Ah Você que falava Kawaki é meu amor O amor da minha vida Tá 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 Boruto Boruto Chega O amor da minha vida É o Kawaki Ai meu Deus do céu Tá E uma coisa Já que você tá bem Tá procurando o seu caminho Pra se perdoar e tudo mais É A gente ainda vai casar um dia ou não? A gente vai Mas Vai demor A gente vai Mas Agora Não Mas a gente vai Realmente? A gente vai Boruto Mas não agora Então isso é meio que um sim De novo? Sim Ai tá Eu vou então Do nessa né Eu tenho que derrotar esse outro sub Mas obrigado por me salvar Tá bom? De nada Boruto Eu sempre vou estar aqui pra você Ai obrigado Eu sempre tô de olho em vocês Ok? Tá Cuidado Cuidado Ai meu Deus do céu Tchau Tchau Ai meu Deus Ela Me salvou de novo Parece que ela realmente tá mudando Ai isso é bom Isso é muito bom